Tô vendendo ervas que alifiam e acalmam Tamo de volta aí no Clima de Feira E eu estou fazendo uma imitação muito boa minha Que é o Advogado Funkeiro É uma das melhores imitações que eu tenho Essa foi boa, rapaz Essa foi boa Soa lá, realmente é uma pena Olha aí, todo dia de feira, quarta-feira, quarta-feira, não importa a feira Por que tem tanta feira no nome dos dias de semana no Brasil? Feira, segunda-feira, terça-feira Isso é segunda Eu sei a resposta disso aí Então dá pra gente Ah, eu não vou falar não, mas eu sei Ainda bem que você não deu pra gente Porque na verdade, segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira Por que não é terceira-feira? Por quê? Por que, minha gente, negócio de feira Eu até estava pesquisando aqui durante o intervalo A gente viu aqui que na verdade é feira Porque os portugueses, sempre eles Não queriam botar nome de planeta nos dias Que nem é na Espanha lá Que é lunes, martes, miércoles É, lua, marte, mercúrio Aqui imagina, se fosse assim Oi, hoje é lua Hoje é marte, mercúrio, vênus Isso é muito estranho mesmo Os portugueses falam Não, não é nada disso Isso a gente faz feira todo dia Então, primeira-feira, segunda-feira, terça-feira E a história é verdade Que a gente pesquisou aqui Se a internet não estiver mentindo Tudo isso é real Ou seja Nada mudou na sua vida nem na minha Agora temos aqui uma homenagem Realmente as feiras famosas aqui do Rio A Feira de São Cristóvão Conhecida como Feira dos Paraíbas E a Feira de Acari Que nos rendeu Que era um dos primeiros Aquele funk escariotas Do clássico do Grande Marche Do Rock and Roll, né? É, sim, lá em Acari Tudo bem, bem É, sim, lá em Acari Vamos lá Muito bom, cara Feira é um negócio demais, viu? Agora, temos um e-mail aqui Do Peter Lima de Timóteo, Minas Gerais E aí, Marcelo E aí, Kiabo Tudo na paz Queria que vocês fizessem um funk Para um amigo nosso Ele fede muito Vocês poderiam fazer o funk Do lixeiro torto Porque ele é com corcunda Amigo do Peter de Timóteo Ô, moleque Moleque Vai tomar banho aí, seu fedido É isso aí Vai tomar banho, seu fedido Então vai ser a primeira frase do funkão Vamos lá É rapaz Vai lá Toma banho aí, seu fedido Tô Ele tá vivo Mas eu estou morto Ele se salvou Porque é corcunda Ele é torto Tomei tiro na cabeça Mas ele tava agachado Escória da corcunda, quem ficou aliviado Corcunda, na moral Abaixa tanto que tu chupa o próprio chão Vai, corcunda, na moral Abaixa tanto que tu chupa o próprio chão